Gente, começando mais um vídeo de Super Mario 64 Esse vídeo é apresentado por minha Nesquinha, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos lá Bora meu filho, conversa E aí 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 Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, like e ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você ainda está inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo